Opa aí galera, beleza? Então eu trago aqui mais uma jornada 365. Bom galera, vocês sabem que ninguém é de ferro, né? A gente já vê, vocês veem pela minha feição um pouquinho desgastada, um pouquinho cansada, mas é normal. Quando a gente faz evento e tudo, edição logo depois do evento, uma hora o nosso corpo acaba ficando tão cansado que até desmaia. É normal, a gente tem que saber um pouquinho, dar uma amenizada um pouco, porque senão você acaba se matando literalmente. Mas graças a Deus, pelo menos, por exemplo, eu tenho ainda mais dois dias de edição, mas isso daí é rápido. Eu tenho uma prática de edição boa, mas mesmo assim eu gosto de fazer as coisas bem com calma e lançar no seu devido tempo. Enfim, uma dica importante, faz as coisas com calma, sem pressa, sem pressa, tá bom? Fazer tudo no seu devido tempo que as coisas irão sair naturalmente, beleza? Forte abraço e até lá.